Não tá aqui de volta, fala gurizada, tamo de volta, agora sim, de volta mesmo, gurizada. Sete dias sem trazer nenhum vídeo nesse canal, sem eu poder trazer um story sequer aqui no canal, sem eu poder também fazer um post lá na aba comunidade do YouTube. Sim, eu tava bloqueado pelo YouTube por sete dias. Pra quem me acompanha lá no Instagram, MarlonLTG, ficou sabendo de tudo que aconteceu. Eu não pude trazer aqui nada explicando do que aconteceu, simplesmente o YouTube me deu o bloque e foi isso, galera. Então, o que eu peço pra vocês, antes de começar esse vídeo, é que quem não me segue ainda no Instagram, cara, me segue lá porque é muito importante. Porque, cara, se acontece qualquer coisa aqui no YouTube, eu não consigo me comunicar com vocês, a não ser por uma rede social, que é o Instagram. E vai estar no primeiro link na descrição aí o meu Insta, que é MarlonLTG. Beleza, gurizada? Vou explicar brevemente, antes de falar sobre a notícia desse vídeo, e explicar o que aconteceu, tá? Que foi o seguinte, galera. Eu tava fazendo anúncios pra uma empresa. Uma empresa que, cara, várias, várias, vários canais, vários YouTubers fazem anúncios pra essa empresa aqui no YouTube. E, cara, nunca aconteceu nada, nem, sabe, fazem tranquilamente. Porém, o YouTube achou o meu canal, sei lá, cara, se foi pelo número de visualizações, não sei porquê. Que, cara, bloqueou, falou que eu não podia fazer esse tipo de anúncio, que era um site de apostas esportivas, né? Então, não poderia fazer esse tipo de anúncio aqui no YouTube. Então, eu tomei o strike. O strike vai por três meses. Nesses três meses, eu tô punido, né? Pelo YouTube, pode ser que esse vídeo que eu esteja postando agora pra vocês nem chega pra um grande número de pessoas. Mas, pelo menos o bloco de sete dias sem poder fazer vídeo, sem poder postar stories, sem poder postar nada na aba comunidade. Sem poder fazer live, sem poder fazer nada aqui no canal. Isso aí já acabou. Faz sete dias que eu tinha levado esse bloco. Eu até tava pensando que depois de levar esse bloco, eles poderiam prorrogar e acontecer mais suspensão, né? Mais uma punição, mas não. Pelo menos, voltamos. E também, galera, tem muita gente que não sentiu tanta falta de mim pelo fato de eu estar fazendo vídeo lá no meu canal secundário, que é o canal de games, onde eu trago bastante gameplay aí com o Grêmio, faço no PES e no FIFA. E aí eu vou conversando com vocês por lá também. Então, se inscreve lá no meu canal secundário, que é o Noteg Games. Já passamos aí de 30 mil inscritos por lá. E também me sigam lá no Instagram. Beleza, cara? Desculpa ter prolongado aí um pouco o início desse vídeo, mas foi necessário, galera. Então, vamos falar sobre Douglas Costa e Rafael Carioca. Mas, um pouquinho antes de falar sobre eles, já vamos falar que também, galera, que, mano, eu sou, sim, totalmente contra a hashtag do Borré Sim, que muita gente falou. Por quê? Já foi declarado que ele não quis vir pro Grêmio. Ele fez, assim, o... como é que se chama, cara? O legítimo Cudoce. Ele não quis vir pro Grêmio. Ele, cara, ele se enrolou, se enrolou, se enrolou. A instituição Grêmio saiu fora do negócio. E aí, cara, uma boa parte da torcida foi pro Twitter colocar a hashtag Borré Sim. Pelo amor de Deus, cara, não façam isso. Não vão passar vergonha. Pelo amor de Deus, cara. O cara disse não pro Grêmio. Tipo, ele quis negociar, mas ficou se enrolando, se enrolando, se enrolando. O Grêmio disse não, não queremos. Pronto, cara, vamos partir pra próxima. Ele não é o último atacante do mundo. Não é o último centroavante da América, não. Beleza? Então, bola pra frente. E, cara, esquece Borré. Borré não é Douglas Costa, não é Rafael Carioca, que tem amor pelo Grêmio, que são gremistas. Esses, sim, merecem aí o nosso apelo pra vir pro Tricolor. Então, é sobre isso que a gente vai falar agora. Rafael Carioca e Douglas Costa, galera. O Rafael Carioca falou sobre a proposta do Grêmio, sobre a possível vinda dele e sobre o Douglas Costa. Então, tudo isso a gente vai falar aqui. Lembrando que isso aí, tudo saiu também de reportagens da Gaúcha ZH para com o Douglas Costa, para o Douglas Costa, não, para o Rafael Carioca. Então, vamos falar, galera. O Rafael Carioca, ele admitiu a vontade de vir pro Grêmio. Isso é inegável. Existiu, sim, tanto a conversa com o Renato e tanto a vontade dele vir pro Grêmio. E ele falou o seguinte. Quando o telefone toca e é pra falar do Grêmio, as coisas vão mais a fundo. A cabeça mexe. Por quê? No Brasil, eu sou gremista. Todo mundo sabe disso e de onde eu saí. A história que construí desde 2006. Declarou aí o Rafael Carioca ao domingo esporte show da rádio Gaúcha no domingo do dia 4. Esse domingo aí, mano. Hoje mesmo. E ele lamentou, né? Ele falou o seguinte. Fiquei com uma expectativa muito grande. O próprio Rafael Carioca falando. Fiquei com uma expectativa muito grande. Mas eu não podia fazer loucura de chegar ao presidente do Tigres e dizer que queria ir embora. Isso seria desonesto da minha parte. E, cara, ele concorda totalmente, né? Ele não vai chegar pro presidente do Tigres, onde ele tinha um contrato, tinha um acerto. Fala, cara, eu quero ir embora porque eu sou gremista e azar, entendeu? Não, tinha que partir da vontade do presidente também de, cara, tu quer ir? A gente pode fazer um negócio e tudo mais. Não, mas o presidente do Tigres estava segurando ele. Tanto é que ele queria apenas o valor cheio. Tanto que o Romino chegou próximo do valor, que era de 40 milhões de reais. Chegou próximo desse valor e o presidente não aceitou, porque ele queria o valor cheio. 40 milhões de reais pra liberar o Rafael Carioca. E, seguinte, galera, também tem outra coisa que ele falou, que foi o seguinte. Quando surgiu a possibilidade de voltar para o Grêmio, eu bati um papo com o Renato. Ele chegou a me ligar, além da questão de eu ter uma vida dentro do Grêmio. Sempre acompanho os jogos. Gosto de como jogam Grêmio e Flamengo. Por exemplo, um futebol agressivo, de dois toques e transição rápida. Com dois jogadores organizando o meio. E, então, galera, agora, na quinta-feira, o Grêmio anunciou o Thiago Santos, né? Novo reforço pra volância. E uma boa parte dos torcedores aí protestaram contra o reforço. Foram lá, hashtag Thiago Santos não e tudo mais. Porém, na contramão aí, o Rafael Carioca se disse agradecido pela mobilização dos gremistas nos seus perfis. Enquanto as notícias da possível vinda aconteciam. Os rumores de acerto aí entre o Grêmio e o Rafael Carioca circulam ao mesmo tempo aí em que o outro companheiro da base e do vice-capelota brasileiro de 2008 também aí ficavam mais perto da arena. Quem era? O Douglas Costa. E o volante aí, o Rafael Carioca, disse o seguinte. Eu falei com o Douglas Costa quase todos os dias. E ele está mais perto de fechar o negócio. Ele está com muita vontade de ir. E o meio é o Douglas Costa, né? A situação dele. Saiu do Bayern, voltou, né? Pra Juventus, do seu empréstimo. E ele está muito próximo aí, sim, de um possível retorno pra arena. Um retorno pro Grêmio, né? O time da Juventus, ele está vendo com bons olhos a liberação do Douglas Costa. Mas ainda não há atualizações de avanços de tratativas entre o Grêmio e a Juventus. Mas o fato é, Douglas Costa quer voltar. Ele já falou em live sobre isso. Pende muito o lado dele ser gremista. O lado da família dele está aqui. Então, cara, se tem algum jogador que merece uma hashtag pra voltar, pra vir pro Grêmio, é o Douglas Costa. Cara, eles estão sabendo muito a mobilização. Tanto o Douglas Costa quanto o Rafael Carioca. O Rafael Carioca não foi liberado pelo Tigres. Que seria realmente desonesto lá com o presidente do Tigres. Já o Douglas Costa já recebeu a liberação pra negociar a liberação da Juventus. Então, o Douglas Costa pode, sim, ser o novo reforço do Grêmio. Vamos ficar muito atentos a tudo isso. Fechou? Um forte abraço, gurizada. Por favor, se inscrevam no canal e me sigam lá no Instagram pra vocês não perderem nenhuma atualização. E, galera, desde já também, antes que eu me esqueça, muito obrigado a todas as páginas, todos os influencers aí que me ajudaram lá no Instagram, compartilhando a informação de que eu estava bloqueado no YouTube. Vocês são demais, gurizada. Vou lembrar de cada um de vocês aí sempre. Fechou? Um forte abraço, falou e fui!